No dia 2 de outubro, o governo do estado do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Santa Maria assinaram o convênio para implantar a operação Balada Segura. A reunião aconteceu no prédio da SCV com a presença de diversas autoridades. Santa Maria é a 14ª cidade do estado a integrar a rede Balada Segura. A operação prevê blitz de fiscalização e educação no trânsito para combater principalmente os motoristas que dirigem alcoolizados. O índice de fatalidade no trânsito em Santa Maria é de 14,86 vítimas por 100 mil habitantes. É quase o dobro de Porto Alegre, onde o índice é de 7,9 vítimas por 100 mil habitantes. O objetivo da operação é reverter esses números. O público-alvo são principalmente os estudantes que estão na faixa etária que mais consome álcool. Então o foco dessa política é o comportamento seguro e mais precisamente o combate a essa mistura fatal, nós dizemos, álcool e direção. Durante o lançamento da operação, foi realizada à noite uma blitz educativa com distribuição de material de divulgação para os motoristas. Com certeza vai diminuir a imprudência, vai diminuir, vai dar mais responsabilidade para o pessoal que dirige, vai ser muito importante mesmo. O Detran entregou à prefeitura dois bafômetros que vão ser usados nas blitzes. Eu tenho certeza que logo, logo, nós vamos comemorar a realidade de uma cidade mais segura. Porque isso também não é só educação para o trânsito, mas é educação para a vida, educar para a cidadania. Um comitê municipal do Balada Segura vai discutir o programa com a comunidade. Legenda por Sônia Ruberti TIA